Eu sou brasileiro, sou caipiranado, sou muito feliz nesta terra amada O que eu tenho aqui eu consegui, sempre trabalhando venci a enfrentar Tem uma caixinha na beira do mato, lá tem um corguinho a cascadar também Todas as tardinhas eu contei, ó que é o valor da beleza que esta terra tem Eu tenho aqui um pouco de tudo, eu tenho o perfume do mel e da flor Eu tenho a roça de milho e feijão, eu tenho o porquinho, eu tenho o arroz Eu tenho a vaquinha que produz o leite, eu tenho o tornilho pra minha goteada Eu tenho aqui a maior riqueza, dentro do meu rancho, a caboclamada Não sou orgulhoso, nem sou egoísta, também não me iludo pro grande progresso Eu respeito a lei da mãe natureza, porque dela é vida pro meu filho e neto Eu não jogo lixo na ponte, no rio e na beira d'água, conservo a nativa Da raiz de folha eu faço remédio e a cência acabou, pra que protege a vida Assim é a vida do nosso caimilha, que não tem dinheiro, mas não falta nada Os banhos de praia ele vai na sanga e se móia tudo e não paga nada A estraia do rancho fica pendurado, a chave da porta é feita de palha Lá não tem sequestro, também não tem roubo, é só alegria que o caimilha espalha